O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, e dezenas de deputados que o apoiam como presidente do Parlamento entraram à força no Palácio Legislativo nesta terça-feira, após serem retidos por quase uma hora em um cordão da Polícia Militar. Cerca de 20 PMs bloquearam o acesso de Guaidó e mais de 100 deputados que ficaram na entrada do Parlamento até conseguirem romper o bloqueio à força. Minutos antes, havia sido iniciada a sessão presidida por Luiz Parra, que domingo foi eleito para liderar a Assembleia Nacional com apoio da maioria chavista, em uma votação que não contou com a presença da oposição. Guaidó garantiu que a sessão que elegeu Parra e a que ele conduziu nesta terça-feira não tinham validade, por não terem alcançado o quórum mínimo de 84 deputados. Depois de entrarem no Parlamento, os representantes da oposição iniciaram uma sessão ordinária presidida por Guaidó, em que não estavam presentes Parra e nem os membros da bancada chavista. Apesar do corte do fornecimento de energia elétrica no Palácio Legislativo, os oposicionistas continuaram no local e elegeram Guaidó como presidente da Assembleia Nacional. Legenda Adriana Zanotto